Sete no poupê Ela é, ela é, ela é tão bonita Que j'en rêve de vida É uma poupê que faz Não, 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 não Me durem toda a jornada Ela faz, não, não, não E isso que 7 horas E ela é toda uma boupê Que como podemos dizer sim Sem me ouvir, ela vai não, 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 não Sem me olhar, ela vai não, 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 não Sem me olhar, não, 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 não Sem me olhar, não, 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 não Sem me olhar, não, 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 não Não, 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 não Obrigado.